Passaram precisamente 20 anos sobre o falecimento do Dr. Mário Mendes. Esta homenagem da Ordem dos Médicos não tem o propósito somente de reavivar a memória, nem sequer de galardoar uma personalidade já muito reconhecida estes últimos anos. Este tributo da Ordem dos Médicos é para homenagear o médico na sua ascensão mais ampla. Mário Mendes não foi só um homem da ciência, um médico reputado, mas foi também um médico cidadão, um médico político, um portador de utopias e um concretizador de sonhos e de um designo nacional que, como muitas outras personalidades, soube criar, edificar e transmitir às gerações futuras. Estou a falar do Serviço Nacional de Saúde. Esta homenagem é o reconhecimento de uma personalidade que expressa na perfeição o significado do ser médico. Nós, médicos, não somos só técnicos da medicina, mas somos também portadores e concretizadores de esperança e do humanismo. Música Música Música